Eles estudam, trabalham, se divertem e fazem questão de mostrar que são igreja. No dia 4 de março, a Juventude Católica de Curitiba renovou, diante do altar da Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, os trabalhos apostólicos de 2023. Foram mais de 600 jovens que marcaram presença no encontro do Setor Juventude de Curitiba. Para dar o pontapé inicial, as atividades junto a paróquias, pastorais e comunidade. É sobre fazer dos jovens igreja. O jovem não é o futuro da igreja, essa é a face jovem da igreja hoje. Certamente se eles não estiverem conosco em comunhão, a igreja perde muito, a igreja fica manca. Então o nosso trabalho é mostrar a eles que são igreja, que são bem-vindos, que há espaço para eles e que a maneira deles serem igreja faz toda a diferença para construir o reino de Jesus aqui e agora na história. Ser jovem na igreja é motivo de orgulho, pertencimento e transformação. Estamos iniciando aqui, consagrando todo esse trabalho aos pés da Virgem Maria, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, consagrando a ela todos os nossos trabalhos, toda a juventude, que é um momento sempre de festa e de alegria. Após a celebração, um momento de louvor em plena Praça Tiradentes, em frente à Catedral, foi conduzido pela comunidade Colo de Deus, de uma igreja viva, com atitude e cheia de esperança, por dias cada vez melhores. Legenda Adriana Zanotto